PORTEIRO DO BREGA PORTEIRO DO BREGA Vivo cantando na multidão Ando sozinho na rua Em busca de uma paixão Que seja loura ou morena Mas que entregue seu coração Mas como a vida é difícil Vivendo na solidão A procura de um amor Que corresponda meu coração A procura de um amor Que corresponda meu coração Tony do BREGA O PORTEIRO APAIXONADO Sou PORTEIRO DO BREGA E vivo na solidão Sou PORTEIRO DO BREGA Vivo a procura de uma paixão Sou PORTEIRO DO BREGA Vivo cantando na multidão Sou PORTEIRO DO BREGA Vivo cantando na multidão Ando sozinho na rua Em busca de uma paixão Que seja loura ou morena Mas que entregue seu coração Mas como a vida é difícil Vivendo na solidão A procura de um amor Que corresponda meu coração A procura de um amor Que corresponda meu coração Vivo cantando na multidão Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão pra nunca mais Se acabar sinceramente Eu nunca imaginei Um caso que nasceu assim Por acaso A minha vida fosse mudar E me prendeu de repente Sou prisioneiro Juro que sou Você me pôs na corrente Me fez escravo Desse amor Você pra mim é loucura É o meu céu É o meu paraíso Você é mais que a aventura Você é tudo Que eu preciso Toninho do regra O ponteiro apaixonado Foi sem querer Foi sem querer Que a gente se conheceu Você, o amor e eu Paixão pra nunca mais Paixão pra nunca mais Paixão pra nunca mais Se acabar Você pra mim é loucura Você pra mim é loucura É o meu céu O meu paraíso Você é mais que a aventura Você é tudo Que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu É o meu céu O meu paraíso Você é mais que a aventura Você é tudo Que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu O meu paraíso Você é mais que a aventura Você é tudo Que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu O meu paraíso Você é mais que a aventura Você é tudo Que eu preciso Você pra mim é loucura É o meu céu O meu paraíso Você é mais que a aventura O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado Sem você aqui Hoje eu vivo sofrendo calado Sem você aqui O vento levou meu amor Pra longe de mim Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado Sem você aqui Hoje eu vivo sofrendo calado Sem você aqui Hoje eu vivo sofrendo calado Sem você aqui O vento levou meu amor Pra longe de mim Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor Pra longe de mim O vento levou meu amor pra longe de mim Hoje eu vivo sofrendo calado, sem você aqui 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 E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração Quero dançar com você, pega na sua mão E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração Torrito Brega Quem canta o Brega? Quem canta o Brega? Quem canta o Brega? Quero dançar com você, pega na sua mão E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração Quero dançar com você, pega na sua mão E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração E no meio do salão, nesse pega e esfrega e dá meu coração Eu acreditava no seu grande amor Acreditava que você deixou um espaço no seu coração Eu não sei porque te dei tanto valor Se muitas vezes você me deixou Por aventura louca de paixão Mas mesmo assim amei você Como jamais ninguém te amou E você jogou fora todo o meu amor Tantas loucuras que passamos E você disse que gostou E você foi embora levando o meu amor Bonito Brega Bonito Brega O Bordeiro Apaixonado Eu acreditava no seu grande amor Acreditava que você deixou Acreditava que você deixou Um espaço no seu coração Eu não sei porque te dei tanto valor Se muitas vezes você me deixou Por aventura louca de paixão Mas mesmo assim amei você Como jamais ninguém te amou E você jogou fora todo o meu amor Tantas loucuras que passamos E você disse que gostou E você foi embora levando o meu amor Mas eu estou a te esperar É só você que me faz bem O meu coração sente saudade Volta ao meu bem Mas eu estou a te esperar É só você que me faz bem O meu coração sente saudade Volta ao meu bem E você foi embora E você foi embora E você foi embora A CIDADE NO BRASIL Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Num dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café Num dia que o guarda não tá, ela não serve nem pra ser mulher Ele vai mandá-la embora, ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada, eu mando ela voltar por guarda Tônico Brega, um porteiro apaixonado Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Num dia que o guarda souber, que ela não sabe nem fazer café Num dia que o guarda notar, que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai mandá-la embora, ela vai querer voltar Pra deixar de ser malvada, eu mando ela voltar pro guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Ela me deixou e foi morar com o guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Me deixe em paz Me deixe em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Me deixe em paz Me deixe em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Eu não quero mais você Nem tão pouco o seu amor Você só me fez sofrer Me deixou na solidão Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Tony Dubrega Me deixe em paz Me deixe em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Me deixe em paz Me deixe em paz Esse amor que me causou feridas não quero jamais Eu não quero mais você Eu não quero mais você Nem tão pouco o seu amor Você só me fez sofrer Me deixou na solidão Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Pois quem ama não sabe o que faz com o seu coração Não sabe o que faz com o seu coração Deixa de ser tímida, deixa de orgulho Olhe para quem te ama Esse amor tão lindo, esse amor gostoso Tenho muito amor pra te dar Não perca a cabeça, reconquiste o seu amor Não olhe, não ligue o que o povo diz Eu gosto de você assim Do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim Do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Bonito brega, o cordeiro apaixonado Deixa de ser tímida Deixa de orgulho Olhe para quem te ama Esse amor tão lindo, esse amor gostoso Tenho muito amor pra te dar Não perca a cabeça, reconquiste o seu amor Não olhe, não ligue o que o povo diz Eu gosto de você assim Do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim Do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim Do jeito que você é Você tem o tempero do amor que eu tanto desejo Eu gosto de você assim Do jeito que você é Amigo DJ Toque esse brega rasgado Estou apaixonado Alucinado Por uma mulher Se você tocar Vai fazer feliz o meu coração Amigo DJ Até por favor Toque essa canção Amigo DJ Até por favor Toque essa canção Ela fala de nós Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Ela fala de nós Fala do nosso amor Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Fala do nosso amor Meu coração Meu coração Amigo DJ Fala do nosso amor Fala do nosso amor Amigo DJ Amigo DJ Toque esse brega rasgado Até por favor Toninho do brega Toninho do brega O porteiro apaixonado Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Toda noite em minha cama Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim, amor Ou se tem outro em meu lugar Ou se tem outro em meu lugar Ou se tem outro em meu lugar Decida meu benzinho Por favor Que eu estou a lhe esperar Que eu estou a lhe esperar Que eu estou a lhe esperar Tony Dubrega, o porteiro apaixonado Vai embora daqui, contigo não quero ficar Pega o meu violão, toco uma canção Começo a chorar Pega o meu violão, toco uma canção Começo a chorar Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Vai embora daqui, contigo não quero ficar Pega o meu violão, toco uma canção Começo a chorar Começo a chorar Pega o meu violão, toco uma canção Começo a chorar Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Pega a roupa e a toalha Coloque sobre a cama Vai embora, por favor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Minha vida é uma história Quando penso você chora Você é meu ex-amor Tchau, tchau. Você brincava quando eu falava de amor Você sorria porque não sentia a mesma dor Eu que pensava conquistar seu coração Você foi embora e me deixou na solidão Não vai brigar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Tony Dubrega canta pra você dançar Não vai brigar mais com o coração de ninguém Agora eu sei que você ama também Tudo mudou, é minha vez de sorrir Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Você verá o quanto eu sofri Tony Dubrega, o podero apaixonado Eu te procuro no quarto E não te vejo Somente a sua foto Na parede Eu confesso que errei Mas mereço a chance outra vez Ninguém no mundo é perfeito Eu confesso que errei Eu confesso que errei Mas mereço a chance outra vez Ninguém no mundo é perfeito Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Eu te procuro no quarto E não te vejo Somente a sua foto Somente a sua foto Na parede Eu confesso que errei Mas mereço a chance outra vez Ninguém no mundo é perfeito Eu confesso que errei Eu confesso que errei Mas mereço a chance outra vez Ninguém no mundo é perfeito Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Me leva pra cama Me beija, me arranha Mandar meu desejo Deixa meu amor Provar do seu beijo E dizer pra você Que eu sempre te amei Obrigada Se você ouvir essa canção, por favor não vá me criticar. Não diga que a letra dessa música é muito brega, pois eu sou capaz até de brigar. Saiba que eu canto com coração, quando estou amando é pra valer. E se falar de amor pra você é brega, eu nasci assim, assim eu vou viver. Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você. Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você. Tony Dubrega Se você ouvir essa canção, Por favor não vá me criticar. Não diga que a letra dessa música é muito brega, pois eu sou capaz até de brigar. Saiba que eu canto com coração, quando estou amando é pra valer. E se falar de amor pra você é brega, eu nasci assim, assim eu vou viver. Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você. Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você. Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você. Meu coração é brega. Ei, hoje, tu é bem, eu não nega, é louco por você. Tornho do Brega Estou amando você, menina Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer Vou lhe dizer nesta hora Que estou amando você, menina Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem, não me diga não Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem, não me diga não Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você Vou lhe dizer nesta hora Que estou amando você, menina Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer Vou lhe dizer nesta hora Que estou amando você, menina Tudo que eu quero agora É meu bem te conhecer Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem, não me diga não Me tira agora desta solidão Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem, não me diga não Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você Você é tudo que eu sempre sonhei Neste momento eu tanto esperei A minha vida é pensar em você Venha meu bem, não me diga não Me tira agora desta solidão Eu não consigo viver sem você